E aí meus amigos, beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Giner Gamer. Olha só galera, esse golfe top aqui na minha frente. Quem que é? É do Renan Fantin, o preparador oficial do meu Astra. E vamos lá, hoje nós vamos retirar do meu Astra todo o sistema do filtro de ar original, que seria esta caixa, certo? Mais esses dutos, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Vamos instalar aqui, e para atrapalhar o nosso vídeo, nós temos um colega ali do outro lado da rua, que está fazendo barulhinho. Vamos lá, voltando aqui então, vamos colocar o intake. Apareceu. E aí Se inscreva no canal 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 No caso do meu carro No meu Astra Olha só, ele está sem a grade Entendeu? Ou seja, o ar entra aqui Direto e vai para Olha só aqui O duplo fluxo do filtro de ar Então vai direto Ou seja, quanto mais rápido estiver o carro Mais ar Ele vai admitir, respirar teoricamente Então é isso, aqui do filtro para os canos Colocamos esta parte de borracha Este cano de borracha Com duas abraçadeiras Vem os canos E depois do cano para o TBI Ou corpo de borboleta Também tem mais esta parte de borracha Com duas abraçadeiras E aqui, para dar um acabamento E uma proteção para o filtro Colocamos esta calha Esta parte de uma calha Certo? Tudo preso, bonitinho Bom, do jeito que está, está feio Não pintei, certo? Porque eu quero mostrar na íntegra Para vocês como fica o projeto Agora eu vou pintar Tudo de preto, bonitinho Ou alguma outra cor O legal é pintar tudo de preto Assim, ficar ornando com o motor Beleza? Então, entregue caseiro do Guinner Com a ajuda do Renan Fantin Do Garage Motors Bacana? Então, meu amigo Já vai deixando o seu like Inscreva se não for inscrito Fica ligadinho no canal Pois muita coisa legal Sobre o Astra Eu vou postar ainda Remapeamento Teste em dinamômetro É, o negócio vai ficar legal Tchau